Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Se desentra o Deus vai preparar pra te uma mesa Como a providência que você Espírito Santo tá aqui Segura Abre as mãos Diga assim Eu te peço Eu te peço Fala com mais força, diga eu te peço Eu te peço Sabedoria Sabedoria Eu te peço Sabedoria É só o que me falta Chamado eu tenho Ministério eu tenho Unção eu tenho Só falta a sabedoria Pra me ter constância Naquilo que o Senhor me elegeu Olha pra mim Segura tudo Segura tudo Fazer mais sabedoria Fazer propósito Em nome de Jesus agora Solta a vida dele Solta a vida dele Pede sabedoria Olha no meu olho Olha minha filha Você não vai ser A continuidade de sofrimento Da tua família Não olha pra mim No meu olho E o Hebe Ache ligado Por favor Você não vai ser Você não vai ser A continuidade de sofrimento Da tua família Porque Deus te chamou Desde o frente da tua mãe E eu vou falar uma coisa Olhando no teu olho O que tu pede pra Deus É muito pouco Deus não é Deus de pouco E por isso que tem coisa Que você pede E ele não realiza Porque quando tu pedir pouco Achando que o pouco É a humildade Tu não recebe Eu te chamei pra grandeza Empresa pra você É pouca coisa O que eu vou te fazer Empresária Cabeça Líder de mulheres O que eu vou te fazer Patroa De dezenas Isso é muito pouco Porque a empresa Vai até te dar riquezas Mas é o meu ministério Que vai te apresentar nações Se prepara Pra mexer no passaporte E no visto Porque tenho falado contigo Sobre a fiaça E te digo mais Esteja disposta A dizer não Para as bandejas Que o diabo tem trago Pra ti Porque a partir de hoje Eu vou te encher Com o meu espírito Da sabedoria Te usarei De uma forma poderosa E viva Te revelarei Os meus mistérios Eu vou na casa Eu volto Eu volto aos teus Quatro anos De idade Eu vou numa casa Que tinha um tanque De pedra Pra lavar roupa Do lado de fora E eu arranco O nome de Larissa Lá de dentro Enquanto ela fala Enquanto ela fala em língua Tem fogo saindo aqui Deus vai arrancar o nome Larissa Escute Existem pessoas aqui Que sairão com intimidade Com Deus Que as pessoas vão se assustar Existem pessoas Que entraram aqui E quem me ouve Diga amém Amém Achando que Deus Mora em cima das estrelas Você mora aqui embaixo E a intimidade É só quando morrer Não, 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 não Se prepara pra ouvir Deus De uma forma muito perto Fica de pé Tenta ficar de pé Por que você caiu De joelho chorando? Meu nome é Larissa Seu nome é Larissa? Por que Deus voltou Até os quatro anos de idade E falou De uma casa Que tinha um tanque de pedra Por que Deus falou De uma empresa? Os quatro anos Foi um tempo muito difícil pra mim Onde eu sofri muito Com os meus pais Com a minha mãe no caso Fui molestada pelo meu padrasto Lá no corredor do tanque Você foi molestada pelo teu padrasto No corredor do tanque Tanque Quem sabia disso? Ninguém Você postou isso em internet? Nunca, nunca Nunca Deus, olha aqui ó Deus cura o trauma da tua infância Larissa E te faz prosperar entre as rainhas Tu vai ter o que ninguém da tua família Sonhou em ter Pode juntar todos eles E não dará o dízimo Do que Deus vai te dar Aí eu pergunto Deus fala ou não fala Deus fala, tem gente que fica impactada com o nome que eu revelo, fica impactada com a profundidade do detalhe porque Deus quis passar no corredor do tanque, porque Deus foi aos 4 anos de idade para apagar um trauma que ficava na alma, porque hoje essa mulher prospera, se a mulher não for próspera, se essa mulher não for próspera eu não sou profeta ela vai voltar aqui para dar um grande testemunho essa é a Larissa, ela ainda está um pouco impactada, porque alguns minutos atrás com muito amor, o pastor Leonardo Salle foi ao seu encontro revelou fatos íntimos da sua vida e únicos ela não é convertida ela frequenta a IPTM e tem muita fé em Deus tudo o que aconteceu aqui hoje foi real na sua vida? muito real, muito real somente coisas que só eu Deus sabia, e algumas pessoas da minha família que nem sonham o que é a IPTM como é que você chegou aqui? você acompanha pela internet? você busca Deus e encontrou o pastor Leonardo? eu sempre acompanho o pastor Leonardo pelo Instagram e eu frequento os cultos desde que abriu aqui a IPTM de Madureira mas ninguém me conhecia aqui ninguém riu, ninguém riu absolutamente ninguém ele relatou sobre vida profissional sobre carreira, né? sobre a minha empresa que foi na parede o que que tá acontecendo nessa área? ele revelou sobre a minha empresa que tava... hoje eu vim pra acabar a resposta de Deus revelou sobre uns trupos que eu sofri quando eu tinha 4 anos no corredor da casa dos meus avós pelo meu padrasto onde tinha um tanque de... é... concreto onde eu fui e você vem pedindo a Deus essa cura da memória das emoções? ou o que aconteceu hoje já foi realmente uma resposta? sempre pedi eu saí de casa atrás de uma resposta como é que é Larissa hoje mulher? mãe? mulher? filha? hoje eu entrei destruída mas vou ser renovada como que é Larissa mãe? amiga? filha? como que você se vê hoje como mulher? uma pessoa forte forte mãe? forte esposa também como é que você sai daqui hoje depois do que aconteceu? como é que vai ser a sua caminhada com Jesus? vou me afegar muito, né? me agarrar muito hoje eu saio daqui curada estamos muito curada das feridas que eu sofri essa vida inteira Larissa, para outras mulheres que também sofreram esse abuso emocional como você que não acreditam não conhecem a Jesus não frequentam uma igreja você deixa um convite? um recado? você pega em Deus só em Deus sinta-se muito amada pela família IPTM é uma honra ter você aqui e esteja conosco sempre viu? obrigada 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 obrigada